Salve rapaziada, começando mais um react, hoje Palmeiras e Santos Dá aquele palpitinho pra gente, velho Palpitinho, 2x0 Palmeiras, Rony e Veiga, mano 2x0, eu vou no 2x0 pra gente já ficar junto E olha o que aconteceu aqui hoje, a gente Milagre, 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 rapaziada, dois Santistas Hoje a gente convocou dois Santistas, eles estão aqui Tem mais torcedor do Santos aqui Tem mais torcedor do que na Vila, Luiz Já estão acostumados, né rapaziada, com o Luiz Trouxe um reforço aqui Aqui vai tirar a zica Dá aquele palpite então a vocês aí, vai 2x1, bate gol, Marcos e Leonardo e vamos tomar um gol do Rony João Paulo vai catar tudo, 2x0, Marcos e Leonardo ele é bastão Batistão é a esperança do Santos, hein rapaziada Vamos 2x0 Palmeiras, tá bom, né Então bora lá, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal Bora Bora Vamos pai, bota um chão junto Pedalamento Ai, o que é isso pai, ô, não dá Não dá pra perder, mano Ah, mano, que é isso, velho Acredito Ô, mano Não sei, talvez vão, talvez vão, talvez vão, não dá Mas tinha que fazer, pai Ô, o que é isso? Que ótimo, é É Palmeiras, pai Não dá pra perder, cara, não pode passar o arco Uh Aí Faz um barulho, é foda Faz um barulho, é foda Faz um barulho, é foda Faz um barulho, não, homens? Vocês tem o que é isso, cara Ah, cara Ai, velho Ei Chuta Foi pênalti ali, velho Tá a pena, não, eu acho Foi pênalti Vamos ver, vamos tomar, vamos tomar o arco Deixa eu ver Vamos ver Agora, ó Não, agora, ó Agora, ó Que? Nossa, pênalti Não, pênalti Não, pênalti Não, pênalti Pênalti Pênalti, não, pênalti Agora pênalti, mano Bate Ah, essa cara não tá bom Ah, que porra Ah, que porra Ah, vamos, pai Joga na frente, vamos Vamos, moleque Vamos, moleque Chuta, cara Bate Ah, vamos Caramba, mano Era no canto, pai Aí, ó Ah, esse cara, pra caralho Nois, nois, nois Bola, bola Você vira Vai chorando Vai, cara, inferta, inferta, filho Ah, que sobrou Agora, você quer vir Ah, se ele tivesse direito, ele fazia o gol Todo torto, nem conseguia A bola vinha na perna de mim A perna de primeira Caralho Caralho Caralho, tá foda essa zague Ah, não, gente Tá mal, essa zague Sai Oh Será? Que isso? Perna de Perna de palmeiro Ah, que isso? Puxou Puxou Olha, o palmeiro Ah, que isso, mano Caralho, empurrou muito, mano Caralho, que isso, mano Já tá puta, mano Vamos Gool Caralho Porra 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 O Pijerio Tá me impedindo, mano Eu também, vamos ver Não, não, mas o que tá me pingelindo foi Não, foi o próprio cara do Palmeiro Não, vamos ver, vamos ver Mas foi o mesmo Você tem que ver? Você tem que ver? Eu acho que foi do Palmeiro que topou Foi, foi do Palmeiro Mas foi muita falta, que isso Ele não deu essa falta aí, tá de brincadeira Olha isso, mano Olha isso, cara Que isso que acabou aqui, ó Vai Com as duas mãos, mano Ele protegeu, mas ele tá me impedindo Ele não foi Lógico que foi falta, porra Ridículo Ai, vai puxar o barato Ridículo, foi muita falta Foi assim, ó Ah, velho Foi pra duas mãos Olha isso, olha o batistão Só olha o batistão Olha ele Olha o batistão, mano Olha isso Cara, eu não tenho o que falar, tá ligado? Mano, com as duas mãos, velho Olha Caralho, que isso Falta, nada Muita falta, porra A gente quer prolocação, será que ele vai dar o gol? Caralho Toda vez Toda vez foi pro Palmeiro, é a mesma história Toda vez O batistão pensou pelo que, Luiz? Olha as duas mãos, velho Não foi um, foi as duas, mano Olha isso, cara Caralho Não tinha o que falar, mano Ele valorizou lá O Dudu também, no aparelho Tá, cara, o Veiga tá subindo O Dudu tá pegando uma bosta O Dudu tá uma bosta Caralho, então Acompanha alguém, vai, cara Vai, volta, capricha Ah, caralho, mano Ô, amor Você tá sozinho, filho Caralho, olha aí, mano Subiu sozinho, mano Capricha Ah, vai tomar no cu, pô Vai, Rony Ah, se é o Dudu Ele ia acabar Ia fazer o que fosse Como é o Rony Olha aí, mano Sozinho, VV Caralho, o Marco vacilando, né Puta que... Sai! Ah, caralho Caralho, o Dudu, mano É aquela puxada Sabe aquela puxeta Batei pra trás Pra baixo Pra baixo, mano Pô, era pra ele bater Ele roubou o sono Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jesus, amor Vamos aproveitar Vamos aproveitar O Rony, ele correu errado Ele correu na bola Ele tinha que ter Ele correu na bola Ali Ali Não, o Rony Ah, o Rony Ah, o Rony Ah, o Rony Verdeu o tempo Fica logo, filho da puta Ah, não Dudu, não, mano Ah Mas seguramente Fala, tira aí Tira o Rony, mano Ah, não, mano É isso que eu não entendo Tá ligado? Eu não consigo entender, mano Por que que não tira esse louco, velho? Mais uma Nossa Nossa Deixa jogar, porra Cara, você não tem vantagem, mano Faz nada, faz nada Faz nada Faz nada Eeeu Ooooo Ooooo Valorizou, não Valorizou Foi no corpo, hein, mano Mas é foto, mano Deixa o dedo Valorizou Os caras valorizam, ó Ó, jogo de corpo Ele só teve Ele só não quis Ooooo Ooooo Foi nas costas, mano O que que é isso, mano? Foi nas costas do Washington Essa porra é pêlty É pêlty Pode olhar pra ela aí Já olhou já Coloca a mão no ouvido, por favor Isso aí, professor Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez Professor, pode voltar aí Desnecessário Já tinha perdido a bola Caralho, todo jogo Santos e Palmeiras O bar não ajuda, mano Que bar não ajuda, mano? Que bar não ajuda, mano? Caralho, mas não Assinada, professor Meu Deus Vai agachar as pedras Fora Ah mano Mano, ele foi muito Fora Chega a ser muito perente, mano Aí o pedra Tira o fora também Que que faz da Vinte e sete de novecentos Tá com a final autorizando then . . . . . . . . Tira! Eu sabia que eu ia ter lutado dele, mano. Ah! Eu sabia! Porra, caralho! Você tira uma paixinha pra liberar o pé. Porra! Aê, porra! Você tira uma paixinha pra liberar o pé. Tem que clicar. Fica molando. Fica molando. Joga na traga. Porra, porra! Ele tava morrendo e eu tinha que dar um jogo. Mano, esse jogo é do Santos, pai. É do jogo do Santos, pai. Mano, tem que ganhar essa porra, velho. Não é justo o Santos perder esse jogo, irmão. Não é justo, mano. Mas jogou. Dos dois tempos mais que o Almeida, velho. Tá triste mais, cara. Tem que ganhar aí. Tem que ganhar aí. Aí tem os outros. GOOOOOOOL! Caralho! Vamos, porra! Vamos! Gomes, caralho! Vamos, porra! Sabe o que eu falei pro pessoal? Sempre, sempre leva o cara. Vamos, porra! Sempre leva o cara. Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos, porra! Ixi, agora é preciso retrancar agora. Vem ver. Isso aqui, ó. Vai, vai! Vai, esse porra! Vai, louquinho! Ah, não quero! Não tava no meio mesmo, não sei como você vai fazer o gol da Ígo. Mas ele não pensa, pensa que eu falo, dá uns piripaques nele, mano. Paralho, não aceita também. Não foi nada, mas eu não caio no chão. Caralho, porra, não tô na merda, mas... Volta pra alguém, bata o jogo, bata o jogo mesmo. Ah, brenho! Ah, não é o brenho, mano. Caralho, mano, aproveita, porra. Caralho, você tem que matar o jogo. É, mano. Olha, vai. Ah, que que isso, brenho? Ah, que isso, brenho? Isso, brenho, isso, brenho. Tô mexendo no vizinho, brenho. Tô mexendo no vizinho, brenho. Vai pedindo, vai pedindo. Caralho, essa porra não entra, mano. Boa, caralho. Boa, Fábio. Boa, Fábio, toca aqui, ó, no Rocha. É o atorista. É o atorista. Ah, caralho, os caras. Fala, mano. Bota o pé, porra. Caralho, só vai no vizinho, velho. O que que é? É o Oscar, vai. É o Oscar, acabou. Acabou, professor. Chega. Acabou, acho que ficou. Acabou, caralho. Mais uma, me chama, Luiz. É, rapaziada. Final de jogo. Palmeiras aí, jogou pra caralho. Mostra eles, mostra eles. Mostra eles. Não adianta, pô. Não adianta. É, não adianta. A gente aí faz react com o rival e ultimamente não tá dando, né, pra eles, né, Pepe? Não tem como. Os caras não ganham, velho. Não ganham. A TV Alviverde é muito pé quente. Não tem como. Vamos falar com eles aqui. Quer mandar uma mensagem pro time do Santos? Santos é filho do Palmeiras. Eu acho que o técnico do Santos vacilou. Ele acabou com o time do Santos. O que que você acha, Luiz? Bola não quis entrar. Bola não quis entrar. Não quis entrar. É a zica, mano. É igual o São Paulo lá com o Corinthians. Não ganha lá. O melhor jogo dele, sei lá, só um empate. Igual o Santos, mano. É a zica. Não ganha do Palmeiras, só ficar uns anos. Nem quando o Palmeiras não jogou nada, né, o Veiga aí, perdeu o pênalti. Mas o Palmeiras conseguiu essa vitória aí, muito importante. Líder provisório, né, quando você ver esse vídeo, provavelmente já vai estar decidido aí quem é o líder do campeonato. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Deixa o like, ativa o sino. E o Pepe tá pescando lá. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu.